Oh, tá ao vivo? Acredito que esteja, certo? Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu venho com uma dúvida super importante para a humanidade. O que será que os homens mais bilionários do mundo, como Jeff Bezos, como Musk, como Bill Gates, comem? O que será que eles comem? Imagine se você fosse o homem ou a mulher mais rico do mundo, mais rica. O que estaria no seu cardápio? Eu tive essa curiosidade, sabe? Na verdade, eu não tive essa curiosidade, essa curiosidade pipocou porque o algoritmo é bem sapeca, amores, vocês sabem. E como eu pesquiso muito sobre comida, que eu amo comer, vocês sabem, e aí eles colocam essas notícias de comida, entendeu? Aí eu leio, né, porque a gente tá aqui, e eu falei, nossa, que interessante, porque tem alguns hábitos alimentares aqui que eu fiquei passada, tô passada. Porque tem gente, e vocês vão saber quem são essas pessoas, que tem muita grana que poderia comer, tipo, ostras, amores, comer as coisas mais caras, mas eles comem um hambúrguer. Eu não vou falar que é o tio Bill Gates, eu não vou falar. Espero que vocês vão ver. Então vamos começar. A gente vai falar de alguns ricões aqui, né? Vocês sabem que o Bezos, ele é o dono da Amazon, né? Vamos começar por ele, que ele é um... Eles sempre alternam, né? Ele fica entre o homem mais rico do mundo, aí alterna com o Musk. É o Musk que é o... é Musk, o Musk. Eles vão alternando, eles vão brincando de... Hoje eu sou o mais rico, aí no outro dia você é o mais rico, entendeu? Coisa boba, essas brincadeiras de gente rica, né, amores? Ai, 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 como deve ser gostoso acordar e falar, ai, eu sou o homem mais rico do mundo. Ai, que delícia, ai, que tudo, meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Ele, ele come, o Bezos, vamos começar por ele. Ele pediu um dia, pro café da manhã, um polvo mediterrâneo com batatas, bacon e iogurte de alho verde. Amores, que bafo isso deve dar. E um ovo poché durante uma reunião no café da manhã. Que coisa de rico. Ai, por favor, por favor, entrega pra mim um polvo mediterrâneo com batata. Isso no café da manhã, ele já bate esse pratão. Amores, gostei. É uma coisa meio excêntrica? É. Mas ele come bem, tá? E antes dele ir para o espaço, em seu foguete, em New Shepard, ele tem um foguete, amores. Ai, que chique. Ele também brincou com os repórteres que sugeriram que a bandeja de arroz com podio... É podio que se fala, amores. Não sei, meu espanhol não é muito bom. Que é basicamente um arroz com frango. Que ele levava consigo e poderia ser a última refeição dele. Ai, amores, ele come arroz com frango. Só que ele chama arroz com podio. Bom, o chique, eles mudam até as palavras, amores. Pra ficar mais chique. Ai, o Warren Buffet. Gente, eu adorei o Warren Buffet. O Warren Buffet é junk food. Ele bate assim, sabe? Um hamburgão, cheetos, come só besteira. Então vamos ver as besteiras que ele come. Ele adora... Ele tem 91 anos, amores. Gente, 91 anos. Que babado. Adora junk food, hambúrgueres, cachorros quentes, coca-cola, de cereja. Tem que ser de cereja, tá? E McDonald's. Ele despreza vegetais. E ele disse a CNBC em 2010. Se alguém me dissesse que eu viveria mais um ano comendo nada, além de brócolis e aspargos de agora em diante, todos os dias pareceriam longos. Eu também concordo. Ai, só comer hambúrguer, brócolis. Aliás, só comer brócolis, coisa saudável, não dá. Tem que balancear entre junk food, entre uma coisinha assim, mais calórica. E depois um vegetal. E uma besteirinha, um vegetal. Porque só vegetal, amores. Quem é que aguenta? Pelo amor de Deus. E ele gosta de cheetos e de coca. Bill Gates. Vamos pro Bill Gates. Tio Bill, super rico. Fundador da Microsoft. Inclusive, foi considerada a empresa, uma das empresas mais valiosas aí, amores. Bom, ele come besteira também. Ele come hambúrguer. Ele é fã do McDonald's. E a bebida preferida dele é coca-cola. Mas calma, é a diet, tá, amores? Porque ele tem consciência. Espera. E a Elon Musk, gente, eu acho o Elon Musk tão doidão. Quem tá aqui? Ai, gente, deixa eu falar com os meus amores. Paulo, tudo bom? Daniel, tudo bem? Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Ado, Novak, oi. Moreno, oi. Paulo? Ai, hambúrguer, hambúrguer. Falaram hambúrguer, eu sei. Gente, o Musk, o bilionário, ele gosta de whisky. Adora. E as comidas favoritas dele é francês e churrasco. E o lanchinho preferido dele é simples. É um lanchinho simples, tá? Ele come cinnamon toast crunch, que é um biscoito crocante de açúcar e canela. Vamos botir o Mark, o dono do Facebook. E do Instagram. E do WhatsApp. E de tudo, tudo, tudo. Ele, mores, só comia carne que ele próprio matava. Gente, se eu tiver que matar a minha comida, eu não como. Porque eu ia ficar conversando com o franguinho, entendeu? Eu ia falar... Ficar trocando ideia. E esse amigo... Gente, eu não gosto disso, de matar a comida nunca, nunca. Não, não dá. Não dá. Não dá. Pra mim, não dá. Eu não ia conseguir. Eu ia ficar olhando pra comida. E eu ia cuidar dela. E eu ia levar ela pra casa. É assim que eu funciono. Não posso ver. Eu como carne, tá, amores? Não estou naquele nível de não comer carne. Mas eu não posso ver matando a comida, entendeu? Então, ele consome quase tudo, desde que seja uma decisão rápida e fácil. Ele prefere passar o tempo se concentrando no Facebook ou meta. Gente, Rick, é assim, né? Vocês sabiam que o Steve Jobs usava sempre a mesma cor de camisa e o mesmo jeans? Não quero mesmo jeans. Mas ele tinha vários jeans da mesma cor. Porque ele não queria ficar decidindo de manhã. Então, ele gostava muito de jeans e de blusa preta. Então, ele já pegava a blusa preta. Ele tinha várias blusas pretas, amores. E vários jeans da mesma cor. E ele já usava aquela roupa. Gente, Rick, é bem prática, né, amores? Assim, já acorda. Tenho tantas decisões importantes para fazer. Não vou ficar decidindo isso. Já tem tudo pronto. A comidinha pronta. A roupinha lá toda pronta. Enfim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque agora eu vou falar de um desafio para você. Que quer perder um pezinho, uns quilinhos. Eu sei que você deu uma exageradinha aí no Natal e no Ano Novo. Eu vou falar para você do desafio de 19 dias. Que é um e-book, tá? Que você vai adquirir por um valor bem baixo, tá, amores? Vou deixar o link aqui. E esse e-book, ele tem dicas de receitas práticas, fáceis, comida para dar uma limpada. Porque o que acontece, amores? A gente exagerou. A gente exagerou muito. Eu sei que você exagerou. Não, não. Tá tudo bem, tá? Tá tudo. A gente exagera. E faz parte da vida a gente exagerar. Porque, amores, foi Natal, Ano Novo. A gente tem que dar uma extravasada. Tem que comer comidinhas gostosas, ok. Tá tudo bem. Só que a gente precisa dar agora aquele gás. Porque a gente não pode ficar inchadinho. Tem que eliminar as toxinas, né? O corpo precisa estar naquele funcionamento. Para o cérebro também funcionar legal, né, amores? Então, eu vou deixar esse desafio aqui para você adquirir. Adquira. Mas tem que fazer certinho. Tem que fazer a reeducação alimentar. Tem que tomar os dois litros de água por dia. Tem que fazer as coisas bonitinho. Não adianta você adquirir o e-book, não fazer nada e depois vir aqui me xingar. Tá, amores? Não é assim que funciona. Vocês sabem, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte. Vocês sabem, né? Tá, tá, tá. Então, é isso. Adquira o e-book. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E a gente se vê na próxima. Um beijo para todo mundo. Digo, Leandro. Beijo. Fiquem na paz. Tchau.